Uau, 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 uau Tirou a roupa, entrou numa PC, meu Deus que bom que fosse Tu me apresentou essa mulher, meu irmão, te dava até um doce Sem roupa ela é demais, talvez por isso eu creio em Deus Meu bom, meu Deus, meu bom me traz Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Eu tenho toda a tarde, eu tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo, o quê? Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área Mas eu não sou da tua laia, não Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área Mas eu não sou da tua laia, não Então, deixe viver, deixe ficar Deixe estar como está E deixe viver, e deixe ficar Deixe estar como está As flores são bonitas em qualquer lugar do mundo Muita gente tem forma, mas não tem conteúdo Assista o Me Fala Podcast completo no YouTube Aproveita para se inscrever nas redes sociais Obrigado